Pedro Xavi é pra apaixonar Maniele, como você foi muito cruel Me traiu naquele dia dentro do motel E só quis saber como eu fiquei sabendo Cara de pau não teve nem vergonha de dizer Trai mesmo, na verdade eu não amo você E nessa relação eu fui o machucado Pois agora estou sozinho nessa solidão Mil pedaços ficou o meu coração E agora o que é que eu faço com essa traição? E bandida, pilantra, safada Você não vale nada Bandida, pilantra, safada Você não vale nada Um dia é você que vai ser enganada Maniele, como você foi muito cruel Me traiu naquele dia dentro do motel E só quis saber como eu fiquei sabendo Cara de pau não teve nem vergonha de dizer Trai mesmo, na verdade eu não amo você E nessa relação eu fui o machucado Pois agora estou sozinho nessa solidão Mil pedaços ficou o meu coração E agora o que é que eu faço com essa traição? Bandida, pilantra, safada Você não vale nada E bandida, pilantra, safada Você não vale nada E bandida, pilantra, safada Você não vale nada Você não vale nada Um dia é você que vai ser enganada Beijo, Xavier Beijo, Xavier Beijo, Xavier Beijo, Xavier Beijo, Xavier Beijo, Xavier